Quando a saudade invade o coração da gente Pega a feia onde corria um grande amor Não tem conversa nem cachaça que dê jeito nenhum Amigo do peito que segura o chororô Quando a saudade invade o coração da gente Pega a feia onde corria um grande amor Não tem conversa nem cachaça que dê jeito nenhum Amigo do peito que segura o chororô Que segura o chororô Que segura o chororô Saudade já tem nome de mulher Só pra fazer do homem o que bem quer Saudade já tem nome de mulher Só pra fazer do homem o que bem quer O capa pode ser valente e chora Temer mundo de dinheiro e chora Ser forte que nem sertanejo e chora Só na lembrança de um beijo e chora O capa pode ser valente e chora Temer mundo de dinheiro e chora Ser forte que nem sertanejo e chora Só na lembrança de um beijo e chora Quando a saudade invade o coração da gente Pega a feia onde corria um grande amor Não tem conversa nem cachaça que dê jeito nenhum Amigo do peito que segura o chororô Quando a saudade invade o coração da gente Pega a feia onde corria um grande amor Não tem conversa nem cachaça que dê jeito nenhum Amigo do peito que segura o chororô Que segura o chororô Que segura o chororô Saudade já tem nome de mulher Só pra fazer do homem o que bem quer Saudade já tem nome de mulher Só pra fazer do homem o que bem quer O capa pode ser valente e chora Temer mundo de dinheiro e chora Ser forte que nem sertanejo e chora Só na lembrança de um beijo e chora O capa pode ser valente e chora Temer mundo de dinheiro e chora Ser forte que nem sertanejo e chora Só na lembrança de um beijo e chora Sei que aí dentro ainda mora um pedacinho de mim Um grande amor não se acaba assim Feito espumas ao vento Não é coisa de fomento, raiva passageira Mania que dá e passa, feito brincadeira O amor deixa marcas Que não dá pra pagar Sei que aí tô aqui pra te pedir perdão Cabeça doida, coração na mão Desejo pegando fogo Sem saber direito a hora e o que fazer Eu não encontro uma palavra só pra te dizer Ai se eu fosse você Eu faltava pra mim de novo Sei que aí dentro ainda mora um pedacinho de mim Um grande amor não se acaba assim Feito espumas ao vento Não é coisa de fomento, raiva passageira Mania que dá e passa, feito brincadeira O amor deixa marcas Que não dá pra pagar Sei que aí tô aqui pra te pedir perdão Cabeça doida, coração na mão Desejo pegando fogo E sem saber direito a hora e o que fazer Eu não encontro uma palavra só pra te dizer Ai se eu fosse você Eu voltava pra mim de novo E de uma coisa fique certa amor A porta vai estar sempre aberta amor O meu olhar vai dar uma festa amor Na hora que você chegar E de uma coisa fique certa amor A porta vai estar sempre aberta amor E o meu olhar vai dar uma festa amor E o meu olhar vai dar uma festa amor Na hora que você chegar Sei que aí tô aqui pra te pedir perdão Cabeça doida, coração na mão Desejo pegando fogo E sem saber direito a hora e o que fazer Eu não encontro uma palavra só pra te dizer Ai se eu fosse você Eu voltava pra mim de novo E de uma coisa fique certa amor A porta vai estar sempre aberta amor O meu olhar vai dar uma festa amor Na hora que você chegar E de uma coisa fique certa amor A porta vai estar sempre aberta amor E o meu olhar vai dar uma festa amor Na hora que você chegar E de uma coisa fique certa amor E de uma coisa fique certa amor A porta vai estar sempre aberta amor E o meu olhar vai dar uma festa amor Na hora que você chegar Quando penso em você Fecha os olhos de saudade Tenho tido muita coisa Menos a felicidade Correm os meus dedos longos Nem versos tristes Que invento Nem aquilo a que me entrego Já me dá contentamento Pode ser até amanhã Sendo claro feito o dia Mas nada do que me dizem Me faz sentir alegria Eu só queria ter tomado Um gosto de framboreza Pra correr entre os canteiros E esconder minha tristeza Eu ainda sou bem moço Pra tanta tristeza E deixei muito coisa Cuidando da vida Pois se não chega a morte Ou coisa parecida E nos arrasta moço Sem ter visto a vida Eu só queria ter tomado Um gosto de framboreza Pra correr entre os canteiros E esconder minha tristeza Eu ainda sou bem moço Pra tanta tristeza Me deixei muito coisa Cuidando da vida Pois se não chega a morte Ou coisa parecida E nos arrasta moço Sem ter visto a vida Eu sou bem moço Cuidando da tristeza Me deixei muito coisa Cuidando da vida Pois se não chega a morte Ou coisa parecida E nos arrasta moço Sem ter visto a vida E nos arrasta moço Sem ter visto a vida E nos arrasta moço Fechando o pé É o fim do pé É o fim do caminho É o fim do caminho É o fim do caminho É o resto de topo É um pouco só Se mexe É a ferrova no campo É o nó da madeira Que tá em gato Tá em beira É a ferrova no campo É a ferrova no campo É a ferrova no campo É o nó da madeira Se não chega a morte Ou coisa parecida E nos arrasta moço Sem ter visto a vida É o fim do caminho É o resto de topo É um pouco sozinho É a ferrova no campo É o nó da madeira Sem ter visto a vida Se não chega a morte Ou coisa parecida E nos arrasta moço É a nossa vida Um dia vestido De saudade viva Faz ressuscitar Casas mal vividas Camas repartidas Faz se revelar Quando a gente tenta De toda maneira Dele se guardar Sentimento ilhado Morto, amordaçado Volta a incomodar Quando a gente tenta De toda maneira Dele se guardar Sentimento ilhado Morto, amordaçado Volta a incomodar Oi Quando a gente tenta De toda maneira De toda maneira Dele se guardar De toda maneira De toda maneira Sentimento ilhado Sentimento ilhado Morto, amordaçado Volta a incomodar Quando a gente tenta Quando a gente tenta De toda maneira Dele se guardar Sentimento ilhado Sentimento ilhado Sentimento ilhado Morto, amordaçado Volta a incomodar Volta a incomodar Volta a incomodar Tenho um coração Dividido entre a esperança E a razão Tenho um coração Bem melhor Bem melhor que não tivera Esse coração Não consegue se conter A ouvir tua voz Pobre coração Sempre escravo da ternura Canta coração Canta coração Que esta alma Necessita de ilusão Sone a coração Não te encha De amargura Esse fim Cara a cara Beijo a beijo E viver Para sempre Dentro de ti Quem dera ser um beijo Para o teu límpido aquário mergulhar Fazer borbulhas de amor Pra te encantar Passar a noite em claro Dentro de ti Um peixe Para enfeitar De coragem Tua cintura Fazer silhuetas de amor A luz da lua Saciar esta loucura Dentro de ti Um peixe Para o teu límpido E o avalho mergulhar Fazer borbulhas de amor Pra te encantar Passar a noite em claro Dentro de ti Um peixe Para enfeitar De coragem Tua cintura Fazer silhuetas de amor A luz da lua Saciar esta loucura Não sei porquê Insisto tanto em te querer Se você Se você sempre faz de mim O que bem quer Se ao teu lado Sei tão pouco de você É pelos outros que eu sei Quem você é Eu sei de tudo Com quem andas Aonde vais Aonde vais Aonde vais Mas eu desfaço Meu ciúme Mesmo assim Pois aprendi Que o meu silêncio Vale mais E desse jeito Eu vou trazer você Pra mim E como prêmio E como prêmio Eu recebo Teu abraço Subornando O meu desejo Tão antigo E fecho E fecho os olhos Para todos Os teus passos Me enganando Só assim Somos amigos Por quantas vezes Me dá raiva De querer Em concordar Com tudo Que você me faz Já fiz de tudo Pra tentar Te esquecer Falta coragem Pra dizer Que nunca mais Nós somos cúmplices Nós dois Somos culpados No mesmo instante Em que teu corpo Toca ao meio Já não existe Nem o certo Nem o errado Só o amor Que por encanto Acontecer E é só assim Que eu perdoo Os teus deslizes E é assim O nosso jeito De viver Em outros braços Tu resolves Suas crises Em outras bocas Não consigo Te esquecer Não consigo E é só Te ver Que eu perdoe E é assim E é assim Te ver Que eu perdoe Onde a máquina me leva não há nada Horizontes e fronteiras são iguais Se agora tudo que eu mais quero já ficou pra trás Qualquer um que leva a vida nessa estrada Só precisa de uma sombra pra chegar A saudade vai batendo e o coração dispara Mas de repente a velocidade chora Não vejo a hora de voltar pra casa A luz do teu olhar no fim do túnel E no espelho a minha solidão O céu da ilusão que não se acaba A música do vento que não para Será que a luz do meu destino vai te encontrar? Vejo a manhã de sol entrando em casa Iluminando os gritos das crianças Os momentos mais bonitos na lembrança Não vão se apagar Ai quem me dera encontrar contigo agora E esquecer as curvas dessa estrada Eu prefiro sonhar com os rios E lavar minha alma Alguém sentado à beira do caminho Jamais entenderá o que é que eu sinto agora Sou levado pelo movimento Que tua falta faz Havia tanta paz no teu carinho Na despedida fez um dia lindo Quem sabe tudo estará sorrindo Quando eu voltar Vejo a manhã de sol entrando em casa Iluminando os gritos das crianças Os momentos mais bonitos das crianças Os momentos mais bonitos na lembrança Não vão se apagar Ai quem me dera encontrar contigo agora E esquecer as curvas dessa estrada Eu prefiro sonhar com os rios E lavar minha alma Eu prefiro sonhar com os rios E lavar minha alma Alguém sentado à beira do caminho Jamais entenderá o que é que eu sinto Agora Sou levado pelo movimento Que tua falta faz Havia tanta paz no teu carinho Na despedida fez um dia lindo Quem sabe tudo estará sorrindo Quando eu voltar Quando eu voltar Quando eu voltar